...igual, mas controle é uma coisa bem ampla, então vou dar um outro exemplo pra vocês, a gente não vai te fazer agora, mas é um exemplo que melhorou muito pra mim, algumas coisas a mais, por exemplo, Ele é achado de braço e não é que não. Ele é achado de braço e não é que não. Ele é achado de braço e não é que não. 99 dias que eu já cheguei aqui, quem fica aqui desesperado para pegar, geralmente, não chegou no braço. Quem que deveria ficar desesperado aqui? Ele. E geralmente você vê, o treino, quando a pessoa é mais graduada, claro, você é muito incerto, ele acaba cometendo um erro muito rápido, e aí deu o pé. Mas dois caras que tem mais experiência, duas pessoas que tem mais experiência. Chega aqui e às vezes você vê um baixo, calmo, na defesa, e sabe, não, a gente é esperneado, a experiência já diz isso. Se eu me desesperar aqui, vai acabar me perdendo. E o de cima desesperado, vai desesperado. E muitas vezes, perderam meu sonho. Certo? Antes de pegar aqui, o que eu posso pensar? Em que princípio, eu posso pensar em diferente de ele? Hã? Para outro olho. A ver só. Preciso de outro olho. Certo? Então, quem está na situação ruim aqui? É ele. É a mesma coisa da minha, a luta lá que eu falei pra vocês. Eu ganhei a primeiro round, voltei, batei, berei, botei pra baixo, deixou com o pé. Chegou no segundo round, não entrei que você já se perdeu, ansioso, pra querer resolver, aí tomei um chute na barriga, aí ele me acertou uns golpes, aí eu fui perder o round. Aí voltou pro terceiro, com aquele round, mas para ele acabou ganhando. com a ansiedade, é toda uma coisa aqui. Controle, é o que? A ansiedade, trabalhando com o político, com o político, mas quando chegar aqui, todo mundo vai querer pegar essa esperança, entendeu? E muitas vezes vai funcionar, por isso que, não é que, não funciona, sei lá, 680% vai funcionar, mas quando eu vou chegar no nível muito alto, algumas vezes eu vou perder. não tem necessidade de comer. E aí o que acontece? Além, de eu não saber, é, perder alguma vez, eu não aprendo a ficar necessitado. É por isso que eu fiz esperado, porque eu sei que aqui, eu me sinto vulnerável pra levantar. Por quê? Porque eu sinto que, ele vai fazer a gangorra vir pra cima, né? Eu sinto que ele vai dar uma penteada aqui, tirar minha perna, sair, tá? Então, como é que a gente treina aí? Como é que eu posso treinar? Não ir direto no braço. Como é que eu treino? Como é que treino? Isso, o TG é aquilo que eu treino. Aí como é que eu treino? Hã? Exatamente, eu posso fazer isso? Não vou no braço, eu vou fazer a catequinha. Não, nem que eu sinto que tá escapando. Vira aqui, coloca a cabeça, mexe um pouquinho, vai arraspada, aí você consegue passar. Aí você consegue fazer isso, vai passar pra cá. Então, a hora que eu deitar, eu fizer isso aqui, a cabeça, desculpa, ele gira o braço, acabou. desculpa. Então, esse ajustezinho, eu vi aí, aconteceu. Mesmo se eu deitar aqui, tira o braço, eu posso fazer isso aqui. Certo? Vocês vão ver que, a gente vai falando isso, nada que vocês forem pegar na academia, vai acontecer isso. Mas, pelo menos, vocês já sabem. Vou errar ali, tá? E isso tudo é princípio, né? A cabeça ajuda no controle. A cabeça ajuda no controle. Tá? do outro, da cabeça do outro, certo? Às vezes, o que acontece? Eu venho aqui, tô só no ombro, ele põe o pé lá, deixa eu até empicó, ó. Pronto. Começa a chutar. Agora, se eu aliviar um pouquinho, só pra entrar na frente aqui, Vai começar a chutar aqui. Exatamente. Cuidado, que quando eu quero pegar o braço, às vezes eu ato, você vê que eu desconectei um pouquinho. É um momento de vulnerabilidade meu. Se conseguir não desconectar, melhor ainda. Mas, às vezes, quando ele sobe lá, vai lá. Sem pressa, tô conectado aqui, Às vezes, se conectou um pouquinho, aí sabe que ele vai puxar baixo. Mas, aqui, já tá vendo, né? Mas, me sentindo, mas aí sabe. Pronto, começa a dar pressão, começa a pegar, começa a trabalhar, a finalizar no ombro um pouquinho. Certo? Começa a trabalhar, a finalizar no ombro. Lembra da camisa do controle. Agora, menos resistência. Só que, quem tá em cima... Se eu deixar o braço aqui... ... ... ... ... ... ... Entendeu? do controle meio disciplinado, você vai sair caindo machucado. Tá? Eu vou fazer um pouquinho, trabalhando a finalização. Certo? Existem posições... ... ... ... ... ... ... ... Aí, começam a aparecer as variações... ... ... ... ... ... ... ... ... ... É uma única coisa, mas ele foi inteiro, ele vai dar outras opções, tá, mas a dor, tudo, né, vai dar um monte de opção, certo? Então agora eu quero só trabalhar um pouco mais baixo, acho que não está, tá? Vamos trabalhar um pouquinho agora a chave de ombro, depois eu vou conversar com você um pouquinho. De princípio, mais a parte mental ali e a gente encerra, tá bom? Vai lá, vamos trabalhar.